Fala galera, hoje, terça-feira, dia 6, festival de pipa aqui em Sepitiba, é a noite, festival noturno, mais um festival Aí, bastante pipa galera, bastante pipa aí, ó Aí galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal Vai Russo, forte aí Russo Festival de pipa aqui em Sepitiba, hein Mais um festival galera, bastante pipa Galera tá aí, ó, tava esperando esse dia aí melhorar aí, porque tava muito frio, chovendo E agora deu uma tréguazinha, a galera tá toda aí, ó No festival Galera, canal Pescando e Passeando RJ, valeu? Deixa seu like aí, se inscreva no canal Aqui a galera da Xepa Galera, tá só aguardando a pessoa lá pra pegar Aí galera, muita pipa, muita pipa hoje, hein Hoje, terça-feira, dia 6, mais um festival de pipa aqui em Sepitiba Tem uma pequenininha guarda aqui, ó Tem uma pequenininha guarda aqui Galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal, deixa seu comentário É muita pipa galera, muita pipa mesmo Muita pipa Hoje o festival tá top, hein Galera, aí tá na fome, que ficou, domingo não ficou legal, ficou muito frio Aí não teve pipa, quase pipa Semana passada, terça e quinta também não teve E hoje aí, terça-feira, hoje tá tranquilo O ventinho tá tranquilo, gostoso Não tava muito frio E a galera tá aí, ó Galera tá aí Muita pipa, velho, muita pipa E toda hora tem pipa guarda Galera, canal Pescando e Passeando RJ, hein Não se esqueça aí, se inscreva no canal, deixa seu like Deixe seu comentário Compartilha o vídeo, galera Compartilha o vídeo Compartilha o vídeo aí, ó Aí, estamos aí, estamos aí Beleza Galera, deixa seu like, hein Se inscreva no canal Pescando e Passeando RJ, hein Eu, Araújo, estarei sempre aí trazendo novidade pra vocês E é muita pipa, galera Muita pipa, hein É muita pipa, hein E toda hora tem pipa voada, hein, galera Toda hora tem pipa voada, galera E passou no baixinho, opa Passou no baixinho Galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal, hein Toda hora tem pipa voada, hein Toda hora tem pipa voada, galera Ih, o cara, é isso O cara deu uma doideira ali Eu tava arrastando meia dúzia de uma vez Tomou cabrinho Aí, galera, é muita pipa, é muita pipa, hein Aí, vem uma voada aqui, ó Vem uma voada aqui, parou ali O vento tá meio fraco, galera O vento tá meio fraco O vento tá meio fraco E toda hora tem pipa voada, toda hora tem pipa voada, galera Deixa seu like aí, se inscreva no canal Canal pescando e passeando RJ comigo Era o difícil Galera, hoje tá com fome mesmo de pipa, hein Tá na fome mesmo Hoje, terça-feira, dia 6 de setembro Mais um festival de pipa noturno aqui em Sepetiva, hein, galera O ventinho tá gostoso Tá um ventinho Mais ou menos, um ventinho moderado E muita pipa, galera Muita pipa mesmo Muita pipa, hein Olha como é que tá bonito de pipa hoje, ó É muita pipa, galera É muita pipa mesmo, hein Aí, deixa seu like aí E se inscreva no canal, hein Canal pescando e passeando RJ Até comigo agora hoje Deixa seu like aí E se inscreva no canal E vamos aí pro vídeo, galera Mais um vídeozinho do canal aí pra vocês Se inscreva no canal Deixa seu like aí, galera Se inscreva no canal, é de graça Valeu, deixa seu like Deixa seu comentário Estamos aí, valeu, galera Um abração pra todos aí Fica com Deus Tamo junto, hein Deus tá no controle sempre, hein, galera Um abração Fica com Deus Tchau, tchau, tchau